O desentendimento com o Rafael foi justamente aquela questão sua de você tipo, pô cara, acho que não tá pronto ainda, segura um pouco, porque ainda tinha um pouco, era a gestão antiga ainda, né, dos campeonatos. O que aconteceu foi que o Rafael acabou vencendo o campeonato brasileiro aqui, e depois que ele ganhou o campeonato brasileiro, nós resolvemos que iríamos fazer o sul-americano e na sequência o campeonato mundial, era esse o objetivo, pra ele se tornar campeão mundial júnior, se consolidar como o melhor atleta júnior do mundo, pra no ano seguinte tentar algo no profissional. Tentar se profissionalizar. Só que como tava tendo já o racho da FBB, resolveram pleitear com o Procard no sul-americano. Já no sul-americano. Cara, eu tinha dois títulos sul-americanos, nunca me deram o show, nunca me deram o Procard. Entendi. E aí eu falei pra ele, falei, cara, você tem certeza? Ele falou, tem, vai dar o título. Falei, bom, então vamos pra lá. Chegou lá o Rafael, passou o carro, já esperava aquilo. Rafael passou o carro, ganhou, e aí ele, pô, agora eu quero ir pro Pro. Aí eu, puta, Rafa, mas precisa de mais tempo, né, maturar, mais massa. Aí a gente acabou entrando num desacordo, porque ele queria realmente competir naquela época, eu achava que não. A Mariana, na época, falou, cara, vou apoiar a decisão que vocês tomarem. Então o Rafael resolveu competir, começar logo, foi em San Marino, né, ele competiu logo depois de pouco tempo de preparação. Acho que foi um ano, né, um aninho que ele fez de off. Foi no ano seguinte, agora eu não sei quanto tempo de preparação foi. Foi um aninho, né, que ele foi pra San Marino com o Patrick. E aí começou a saga do que exatamente que eu falava pro Rafael, que cara, você é excelente, mas você precisa de tempo pra poder trazer esse potencial que você tem. Hoje, hoje, depois de muito tempo, o Rafael entendeu que ele precisava fazer um off-season, que ele precisava ficar tempo sem competir pra trazer a melhor versão dele. O que que aconteceu? A melhor versão do Rafael apareceu. Quanto tempo depois? Sete anos passou, né? E eu tinha falado cinco, pra ele tá pronto. Entendeu? Então foi só uma questão ali de desentendimento, de um cara que tinha mais experiência, que tinha um caminho que daria certo, mas que ele competiria menos vezes. E o caminho que ele escolheu foi um caminho que tecnicamente foi mais longo, porque ele teve que colher mais experiência dessas competições, mas que também foi válido. Se você for pensar bem, a experiência que ele conquistou, os atratas que ele competiu, os lugares que ele foi, tudo foi válido. Então são diferentes estratégias que no final das contas, sendo bem sincero, não tem como avaliar, ah, eu fiz o certo ou eu fiz o errado. Porque, tecnicamente, as duas estão levando ele até o mesmo lugar. Sim, exatamente. Agora, como que ele chegou até o ponto que ele tá, é mais uma questão de eu prezar muito em economizar saúde. Então, quanto menos vezes o atleta competir, mais saudável ele será. Isso é fato. Então, era essa a minha preocupação, em fazer com que a carreira do Rafael tivesse menos shows e mais sucesso. Entendi o seu ponto de vista. Pô, realmente, né, cara? É que passa rápido, mas o Rafael já tem sete anos de profissional, né? É. Caramba, sete anos, ele já é veterano, né, mano? Já é veteranasso. Entendeu? Só que, na época, ficou tudo muito mal explicado e as pessoas, metade se voltou contra o Rafael, a outra metade se voltou contra mim. E aquela fofoca do meio, né? Aí você começa a criar uma rivalidade que, na verdade, nunca existiu. Entendeu? Pô, que foi uma puta história bonita, né, cara? Não, o Rafael é a continuação da minha história. Foi o cara que eu olhei e falei, ó, eu vou deixar o trono pra você. Foi o que eu fiz. Eu deixei o trono pro Rafael. Pronto, toma. Vai. Você tem todas as armas e você tem o caminho pra chegar onde você chegou hoje. O olho de tigre, todos os passos do treino que ele precisava entender, a saber treinar, a saber se adequar o exercício perfeitamente pra chegar no nível de carga, no nível de força que ele tem hoje. Existiu todo o aprendizado. E um outro cara que veio junto com ele, que cresceu e que hoje se tornou um excelente profissional, foi o Vitor Capial. Sim. Então, se vocês pegarem aqueles vídeos bem atrasados, bem atrás dos, o Rafael deletou tudo. Do Diário de um Campeão, você vai ver que tem vários episódios que tá eu treinando, tanto ele quanto o Capial, ensinando eles os principais exercícios da musculação, que eles não sabiam nem praticar de forma adequada ainda. Olha onde o Rafael chegou e olha o treinador que o Capial é hoje. É, o Capial é referência hoje, né? Entendeu? Talvez ele venha no Monster aí, né, Turco? Quem sabe, né? É o outro que tá devendo. Quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. Será que vem? Tá devendo. Não sei. Eu queria que fosse buscar o limusine no aeroporto, ele é difícil. Com certeza. E quer vir de Emirates, de Curitiba pra cá. É. Quer vir de particular. Comercial não pode, avião. Ah, é? É, ele quer vir de jatinho particular de Curitiba pra cá. Tá demais, viu, velho. O limusine na pista, tudo. Capial tá demais, viu. O ID tá caro, viu. Ele tá assistindo, ele tá gastando você. Um dia eu chego nesse nível, Capial. Um dia eu chego nesse nível, Capial. Um dia eu chego nesse nível, Capial. вп Isto,政ão. Ele táassa pariuorkali, superiça. Ele tá assistindo, professor. Um dia eu chego três Bárbara pra cá. Um dia eu chego nesse nível, Capial. Um dia eu chego esse nível. Pasadeuta, ouvindo, Leilé Becker, um dia eu cheguei pr IMB. Obrigado.